Fala família, tudo bom? Eu queria bater um papo com vocês rápido sobre a questão das motos custom que eu fiz num vídeo recente falando sobre a saída de várias motos de produção aqui no Brasil muitas motos, algumas marcas ou digamos quase todas tiraram motos custom do seu line-up do seu site e não irão vender ou produzir essas motos mais aqui para o Brasil há exemplo aí da Boulevard, da Suzuki recentemente que tirou do line-up e do site a sua Boulevard e também da Harley Davidson que anunciou que para 2021 as Sportster não serão mais vendidas aqui no Brasil isso gerou um impacto muito grande do público mas eu queria me aprofundar um pouco mais sobre o que isso gera de impacto negativo para a gente que gosta tanto de moto custom muitas pessoas e aí eu queria agradecer a todos que comentaram todos, todos que comentaram no vídeo que eu lancei sobre as motos custom agora é caixão e vela e é um pensamento que eu tenho mesmo e eu queria deixar bem claro para vocês que eu não torço para que as motos custom consumam do mercado eu tenho uma moto custom sou apaixonado sou entusiasta inclusive quero mandar um beijo para todo mundo do movimento Força Custom que é a resistência aqui no Brasil é um movimento muito bem organizado quem quiser conhecer melhor acessa o site forçacustom.com.br eu faço parte desse grupo e vários outros produtores de conteúdo e proprietários de motos custom é um movimento muito grande aqui no Brasil e muito forte e muito consciente e eu acho que é isso que a gente precisa e eu enxergo isso como a saída do lineup dessas motos e cada vez mais o mercado eu digo mercado eu não estou falando que os consumidores eu estou dizendo as montadoras desprezando as motos custom e forçando sim que nós consumidores impondo na realidade impondo ao mercado um tipo de motocicleta um estilo de motocicleta que lhes é mais interessante tanto no modo de produção que é mais barato e também no lucro no giro de vendas dessas motos e aí vamos lá o meu ponto de vista é o seguinte quanto menos motos custom zero quilômetro forem vendidas muito pior para a gente que gosta desse estilo de moto digo porquê vamos pensar o seguinte a gente entendendo um cenário de que a moto custom mais barata hoje custa 33 mil que é a Vulcan 650S da Kawasaki e que houve um debate muito produtivo se era custom se não era é custom esporte enfim galera não vou entrar nesse detalhe mas vamos considerar a Vulcan 650S como uma moto custom e aí logo depois tem as Modern Classics que não são consideradas custom ou eu chamo custom mas pode ser cruiser também tá gente eu vou falar custom aqui mas considerem também como cruiser tá e aí no caso das Bonneville e a Bobber elas não são consideradas custom ao meu ver elas são consideradas Modern Classics Modern Classic o estilo moderno clássico moderno e que tem sido muito bem visto no mercado a Triumph que iniciou esse movimento e aí outras marcas a exemplo da Royal Infield também embarcaram e é um movimento também que volta e eu digo tudo é cíclico e esse movimento voltou e essas marcas estão aí nadando bem eu não estou dizendo que nadando aí de braçada à frente mas estão nadando bem no mercado e a Harley Davidson dormiu no ponto não se renovou que a gente também já viu em outros vídeos que eu produzi eu já comentei inclusive eu cantei a bola lá atrás num outro vídeo que havia a possibilidade das esportes saírem de linha mas eu quis dizer de forma global não local Brasil e lembrando que as esportes continuarão sendo fabricadas lá fora elas só não serão vendidas aqui no Brasil por uma questão de mercado mesmo e de baixo poder aquisitivo do brasileiro a gente está com baixo poder aquisitivo o poder de consumo do brasileiro caiu vamos voltar lá ao meu raciocínio por que é ruim não terem motos muitas motos ou diversidade de motos custam no mercado e aí só uma outra observação depois da Bobber da Triumph a gente tem só a Fat Bob da Harley Davidson custando módicos 76 mil reais baratinho né quase 80 paus então se você analisar de 20 em 20 mil você não tem aí uma margem para você ter uma moto acessível você sai de 35 mil 55 mil 35 mil a Vulcan 55 mil a Bobber e 76 mil a Fat Bob da Harley então de 20 em 20 mil a galinha enche o papo e o brasileiro se lasca então o que que eu penso com essa menor oxigenação do mercado e oferta de motocicletas cruiser a gente se lasca a gente que gosta de motocruiser se lasca e toma na tarraqueta como assim tio Chico e aí vários relatos legais comentários legais que eu vi no vídeo de pessoas dizendo mas tio Chico isso vai ser bom porque vai fazer acordar o mercado para que as pessoas tenham mais clamor pelas motos custom isso é relativo outras pessoas também disseram e eu acho todos os comentários super válidos outras pessoas disseram também tio Chico isso vai ser bom para um mercado de customização as empresas os customizadores os designers eles vão ter um mercado aquecido então várias várias empresas e estúdios de customização vão pegar motos que não são custom cruiser e irão transformar essas motos então vai ser um boom aí de um mercado que até então existia mas não não era tão não é tão forte assim ele existe mas não é tão forte e aí com todo o respeito aos customizadores que eu tenho muito respeito mas a gente entende que ainda é um mercado muito incipiente aqui no Brasil e tem pessoas aí estúdios designers batalhando aí fazendo trabalhos primorosos em motocicletas e aí também concordo com isso mas somente esse mercado não sustenta a nossa necessidade e aí vem o grande e outros comentários muito legais né que tentaram aí justificar e criar um alento pra essa falta das motos zero quilômetro custom e aí vamos falar dos problemas primeiro problema de todos é é que o mercado das seminovas vai ficar mais caro as seminovas ficarão mais caras quando você não tem a regulação de moto zero quilômetro e aí todo o mercado vai ficar voltado para as seminovas obviamente oferta e demanda você vai ter aí motocicletas mais caras seminovas outro problema muito muito visível ao meu ponto de vista que vocês vão perceber logo em breve é a especialização de mecânicos e a falta de especialização e de interesse de outros mecânicos isso vai deixar a mão de obra mais cara explico o porquê diversos amigos e colegas aqui no youtube que trabalham com produção de conteúdo ao exemplo do meu queridíssimo Cris Miranda do garage metálica Filipec do road garage o meu amigo Carlito Millie Duke do pavilhão é eles e outros queridos também se especializaram em motos custom eles são especialistas então a mão de obra deles é muito especializada e vocês sabem que moto custom é caro de fazer manutenção sempre foi não é um advento recente sempre foi caro e aí quando você tem profissionais especializados claro que a mão de obra vai ficar mais cara mas não somente por isso porque grande parte dos mecânicos não terão interesse de mexer nesse tipo de motocicleta porque despende muito tempo e mesmo que eles cobrem um valor mais caro pelo tempo ou seja hora homem ainda assim não vale a pena porque moto custom é muito não é tão simples assim a manutenção quanto uma moto convencional isso é fato então cada vez menos teremos mecânicos interessados em mexer em motos custom por quê? porque o mercado é muito restrito o mercado é muito nichado é muito de nicho é nicho do nicho e aí a gente só vai ter mão de obra especializada a exemplo desses queridos colegas que eu falei e amigos que eu falei anteriormente então a gente vai ter cada vez menos mecânicos interessados em mexer em moto custom então você vai ter uma moto custom vai tentar parar naquela oficina mecânica do cara que faz tudo faz muito bem mas faz tudo ele vai dizer não eu não quero pegar essa moto infelizmente eu não estou pegando essa moto porque não vale a pena e pode ter certeza isso vai acontecer muito no decorrer dos próximos anos isso é um ponto negativo outro ponto negativo ao meu ver é o aumento do valor das peças de reposição se a gente já achava caro moto custom peça de moto custom agora vai ficar muito pior porque você vai ter aí um mercado estrangulado é difícil de achar peças para as nossas motocicletas que vão ficar sucateadas vão envelhecer e aí vamos pensar daqui a 10 anos nós teremos a última moto custom por exemplo a Sportster vamos supor que não venda nunca mais a minha é 2019 daqui a 10 anos a minha moto já vai ter 10 anos de uso e aí vai ficar cada vez mais difícil e mais caro de achar peça para essa moto e a minha moto vai necessitar de peças e aí você tem um mercado estrangulado de não a marca ela não precisa mais produzir a peça depois de 10 anos segundo a legislação aqui no Brasil vocês entendem a marca não tem obrigação e aí quantas marcas vão querer produzir peças paralelas dessa motocicleta e aí vamos pensar numa moto que já foi fabricada em 2005 será que daqui a mais 10 anos você vai conseguir uma peça tão facilmente será que a indústria vai ter interesse de fabricar uma peça para essa moto que foi feita em 2005 que é uma moto custom que já tem tantas poucas rodando isso eu estou falando daqui a 10 anos então pense no big picture então quando você pensa em todo o ecossistema desse mercado de moto custom sem a gente ter novas motos sendo injetadas nesse meio só tende a ficar ruim para a gente então quando eu faço uma análise dessa estou fazendo uma análise muito ampla e enxergando a longo prazo o problema que isso gera quando você corta simplesmente um estilo de motocicleta do mercado isso eu repito por imposição das marcas as marcas aqui no Brasil estou falando de Brasil tá pessoal as marcas aqui no Brasil elas não tem interesse de produzir ou fabricar motos custom ou importar elas não tem interesse pelo simples fato de não vender não girar rápido mas tio Chico aí eu vi um comentário muito legal alguns comentários seguindo a mesma linha mas tio Chico as motos mais vendidas de baixa cilindrada são as chopper road horizon 150 chopper road vende muito pois é mas é moto de baixa cilindrada não são motos muito caras quando você vai para moto de alta cilindrada aí você vê a curva caindo a curva de venda cai bastante então isso é um problema as marcas elas querem motos há exemplo das crossover e das big trail que viraram febre aqui no Brasil elas querem motos claro eu estou falando de moto de alta cilindrada de valor agregado essas motos elas giram mais elas dão mais lucratividade para as marcas as marcas elas não estão interessadas em trazer por exemplo a excelente Rebel 500 ou a excelente Rebel 250 que é uma moto de baixa cilindrada eles não querem tentar eles não querem sequer fazer uma pesquisa de mercado para saber a aceitação dessas motos aqui no Brasil aí você tem aí um diretor de marketing de uma marca binária dizendo dando umas desculpas esfarrapadas porque que não traz a Rebel e ainda diz é quem sabe um dia não eles não tem nem interesse de fazer uma pesquisa de mercado para saber se o brasileiro quer essa moto ele simplesmente não digo ele em específico porque ele não decide nada o diretor de marketing ele decide o que cabe a ele mas quando a gente fala lá do pessoal lá do conselho da Honda Brasil eles querem lucratividade rápida dinheiro rápido girar as motos vender mais rápido então qual é o grande mercado baixa cilindrada e alta cilindrada que seja vomitada pela fábrica e consumida rapidamente e as motos custam na cabeça desse povo não faz parte desse tipo de venda então pessoal eu queria que vocês deixassem aqui o comentário de vocês o pensamento a reflexão de vocês eu fico muito feliz e orgulhoso dos inscritos que eu tenho porque vocês são extremamente sensatos nos comentários de vocês claro que vai ter um ou outro aí desgarrado que vai fazer algum comentário que eu vou ter que desenhar depois mas deixa aqui o comentário de vocês eu quero saber o que vocês pensam em relação a isso pode fazer testão não tem problema eu vou ler e eu acho legal a gente abrir o debate muitos não entendem qual o meu intuito aqui no canal porque que eu faço esses vídeos tem gente que fala porque o cara quer ser polêmico o cara quer procurar confusão com todo mundo gente não é isso claro que eu quero visibilidade claro que eu quero clique like visualização mas o meu intuito é debater é abrir o debate então eu falando bem ou mal ou criticando positivamente ou negativamente eu estou gerando o debate e pensem no seguinte se eu não tivesse a coragem de fazer isso eu ia querer todo mundo só falando bem de mim poxa o cara é legal chico é gente boa poxa esse não é meu intuito o meu intuito é gerar o debate é gerar a discussão saudável então eu peço se você não é um coleguinha que entende o que eu falo eu não tenho como desenhar aqui agora vai ter um quadro que eu vou fazer chamado o tio desenha nesse quadro a gente pode debater melhor você que tem deficiência cognitiva que não entende o que o tio fala aí eu vou fazer nesse quadro o tio desenha eu vou fazer os desenhos a gente vai conversando do lado da tela vai ter eu tenho uma prancha eu vou desenhando e eu vou explicando melhor pra vocês mas se você quer entrar no debate tenta entrar no debate saudável não precisa xingar o tio basta dizer o que você pensa tá bom? deixa aí o seu like deixa o seu deslike se você não gostou veja se você ainda continua sendo membro aqui do canal inscrito aqui do canal porque o youtube tá tirando inscrição então aí ó dá uma olhadinha aí embaixo pra ver se você continua sendo inscrito aproveita e já deixa o like toca esse maldito sininho aí porque esse sininho aí faz uma relevância pro robô desgraçado do youtube e aproveita pra me seguir lá no instagram com as promoções aí dos meus patrocinadores e participar das rifas do canal vale a pena tá? chicosepulveda.com.br e se você gosta do trabalho do tio me ajuda aí sendo membro do canal tá bom? beijo e até amanhã e se você gosta e se você gosta e se você gosta